E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e hoje é Halloween, dia das bruxas, dia de sair por aí fantasiado com aquelas fantasias muito doidas, pedindo doçura ou travessura pra tudo quanto é canto, né? É, bom, e se você for americano, é claro, porque se você for brasileiro, o máximo que você vai fazer hoje vai ser assistir algum filme ou algum vídeo por aqui, né? Bom, de qualquer jeito, espero que vocês curtam o vídeo de agora. Se vocês não curtiram esse tipo de vídeo, forem criança, tiverem medo e coisa e tal, tudo bem, não precisa assistir, tá bom? Mas quem continuar aí, pegue o headset, tá bom? Então vamos começar aqui. GTA V é o melhor jogo que joguei na vida. Seus personagens, seus gráficos, sua história sempre me chamaram muita atenção e me fez jogar por horas no meu Playstation 3. Porém, certo dia, ele queimou e acabou com todos os meus planos de terminar o jogo pela quinta vez. Nisso, um amigo meu postou que estava vendendo seu Xbox 360 por um preço bom e não pensei duas vezes, fui logo comprar e poder voltar a jogar. Comprei o console do meu amigo com todos os seus jogos e entre eles o GTA V. Mas havia alguma coisa diferente na capa do jogo que eu não conseguia descobrir o que era, só sei que me incomodava. Comecei a jogar e tive lapsos incríveis de nostalgia. Só que tinha um problema. Quando eu entrava nos carros, as músicas soavam como um disco invertido, independente da estação que selecionava. Pensei comigo mesmo que poderia ser um bug, pois o jogo não era original, e continuei jogando sem ligar muito para isso, pois a diversão superava todos esses detalhes. Eu avancei na história que eu mais gosto e conheço inteira de tanto que joguei, até que cheguei em uma missão da qual não lembrava de ter jogado. Pensei que tinha vindo de alguma atualização diferente ou DLC e comecei a jogar a tal missão exclusiva. Nela você controla o Michael, até mais uma das suas sessões de psicólogo. Porém, dessa vez, algo estava errado. Primeiro que as paredes do consultório estavam totalmente sem reboco e sem textura, deixou no ambiente ainda mais sinistro. E por algum motivo, o psicólogo em si não estava ali aparecendo. Ele falava, Michael reagia e respondia, mas a imagem dele não estava ali presente, como se o jogo realmente tivesse bugado. Na hora que o Michael saiu de lá, apareceu um ícone no mapa com as letras TV. Eu não entendi muito bem de onde tinha surgido isso, porque não tem nenhum personagem do jogo com essas duas iniciais, mas de qualquer jeito, eu peguei meu carro e fui até o lugar. Era uma casa meio afastada, muito bonita por sinal, e pintada com uma coloração bem forte, como se a pessoa que morasse lá dentro gostasse de praias e sol, não sei bem dizer. Ao entrar na casa, comecei a explorar o ambiente, como faço jogando qualquer game, até que eu encontrei alguns rastros de... e segui essa trilha. A trilha me levou ao banheiro dessa casa. Chegando lá, a cena que vi me deixou chocado. Havia, por toda a parte, e membros de um personagem que parecia estar usando uma roupa bem colorida, bem de praia mesmo. Havia um item nesse ambiente, era uma carta. Peguei esse item, e eis que surge a carta na tela, dizendo o seguinte. Você não percebeu, mas eu estou te observando agora. Larguei o controle imediatamente, e fui ofegante conferir o que havia de errado com aquele game. A capa era tradicional, com todas as imagens padrões do GTA V, porém, na parte de trás, possuía algo diferente. Dizia que aquele jogo trazia uma DLC chamada Miami Black, que contava o que tinha acontecido em Miami. Eu não consegui entender muito bem o que era aquilo, talvez fosse relacionado a outro game da série, eu não sei. Mas, de qualquer jeito, tinha uma imagem bem curiosa que mostrava um personagem de camisa azul, com os olhos bem fixos em mim. Mesmo sem entender, continuei jogando, e quando virei para a tela, o meu personagem estava recebendo uma ligação. Uma voz calma dizia, ótimo, você foi mais um que conseguiu chegar nessa missão, agora você tem apenas 6 horas para desativar esse videogame e passar para outra pessoa, se não, terá consequências gravíssimas. Eu não dei muita atenção à mensagem e fui dormir. Péssima decisão. Em meu sonho, eu estava na mesma casa que meu personagem estava no jogo, e eu ouvi algumas conversas e lamentos distantes, vindo de um cômodo, juntamente com o estrondoso barulho de algo que soava como uma serra elétrica. Eu fui atrás desses sons e vi 3 homens em pé, um desses realmente estava segurando uma serra elétrica, e também tinha um cara de camisa azul clara de joelhos perante toda essa situação. Eles diziam algo como, seus dias de glória acabaram, e o cara que estava implorando por sua vida apenas chorava, se lamentava e resmungava as seguintes palavras, vocês jamais serão. Quando o rapaz de camisa branca liga a serra elétrica novamente, eu acordo assustado, olhando para os lados para tentar entender o que estava acontecendo. O videogame estava ali, a televisão estava desligada, aparentemente tudo normal, porém, no meu criado mudo havia uma carta, carta que eu peguei, abri e reli aquelas mesmas palavras. Você não me percebeu, mas estou te observando. Eu comecei a suar, ficar nervoso, eis que eu viro para o meu lado, e...